Que tiro foi esse menina? Que tiro foi esse menina que acertou meu coração Quando passou na rua, baby, me deixou no chão Quer causar, ela causa, dançar, ela dança, não manda desfila Na noite ela arrasa, ela é cheia de graça, essa mina domina Quando passou na rua, baby, me fez delirar Agora é tenso, não penso, baby, eu quero te beijar Deixar sua boca, sentir o seu cheiro, ganhar seu sorriso Quer viver de amor, faz o que for, vem ficar comigo Que tiro foi esse menina? Que tiro foi esse que tá o arras? Que tiro foi esse menina? Que tiro foi esse menina? Que bate, que rebate no meio do pancadão Que emociona as amiga que quica com a mão e a lomba no chão Se é pra descer ela desce, se é pra subir ela sobe Se é pra sentar ela senta, se é pra fugir ela foge Você não tem nada que explicar, ninguém precisa entender O seu corpo expressa o olhar, me faz suar e me faz compreender Que o taca, taca, o teca, teca, o tuque, tuque Te deixa rouca, novinha no pique, bumbo de elite Atira na cara e te deixa louca Que tiro foi esse, menina? Não tem nada que explicar, ninguém precisa entender Não tem nada que explicar, ninguém precisa entender Mas vamos lá no chão A gente precisa entender O que a gente precisa entender Obrigado.